Porquê é que as pessoas ficam atacadas pelo demónio, possessas, obsessas, vexadas? Qual é que são a causa mais frequente? A causa mais frequente são pessoas boas, digamos, até crentes em Deus, podem ser batizados, católicos ou evangélicos, que em algum momento, que não praticam muito a sua fé, que não rezam, que não vão muito à missa, que não se confessam, e que em determinado momento na sua vida são vítimas de um malefício, alguém que, por ódio, por vingança, por inveja, os casos mais típicos que eu tenho é problemas no trabalho, ou problemas familiares, heranças, ou questões mais, digamos assim, matrimoniais. Estes são casos bastante frequentes que eu tenho. Como eu dizia, vizinhos também, às vezes problemas com vizinhos, guerras com vizinhos, às vezes simples inveja, não é? Os malefícios podem ser feitos com vários objetivos diferentes, matar a pessoa, separar um casamento, levar à miséria, adoecer a pessoa, e a pessoa depois é só atacada naquela área. Às vezes há pessoas que são atacadas em várias áreas, porque são feitos malefícios para várias áreas. Pronto, o malefício é o caso mais típico. Depois também tem as pessoas que, no fundo, se contaminam, digamos assim, que ficam mal por culpa delas. Casos que eu também tenho, frequentes. Pessoas que se envolvem nas medicinas ou nas terapias alternativas. Reiki, entram no yoga, meditação transcendental, todas estas coisas, hoje em dia lá na Europa tem muitas estas espiritualidades alternativas, ligadas à nova era, no fundo. Mexer com a nova era é acabar na adivinhação e na magia. É abrir a porta. Quem como Deus? Ninguém. Gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Arsenal Jovem. Hoje estamos com um convidado muito especial pela primeira vez aqui no nosso podcast, um sacerdote exorcista. Com muita alegria, eu quero apresentar a vocês ele, que já é um grande amigo, na verdade, um pai espiritual também para cada um de nós, Padre Duarte Lara. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, irmã. É uma alegria estar aqui com todos. Vamos aproveitar. Vamos, sim. Então, gente, o Padre Duarte, que está vindo de Portugal para estar com a gente esses dias, nessa reta final da Quaresma de São Miguel, ele que é sacerdote na Diocese de Lamego, não é isso? Padre, recebeu esta missão da igreja também, de estar aí à frente, nesse combate espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Então, eu tenho certeza que é um podcast que vai te ajudar muito a entender a batalha espiritual na qual você está inserido, o combate espiritual que você trava, porque tantas dificuldades não é que marcam ali a nossa vida e consideramos tudo à nossa volta, mas muitas vezes nos esquecemos de lançar esse olhar espiritual, de entender aquilo que São Paulo nos alerta na Carta aos Efésios. não é contra homens de carne e sangue, mas contra principados e potestades, espíritos maus espalhados nos ares que nós combatemos. Então, hoje, um podcast que eu tenho certeza que será um alerta para você, será também um ensinamento para você, e aqui você aprenderá, então, a manusear ainda outras armas, a se proteger também, não é? De tantas insídias do maligno que podem, sim, estar perturbando a sua vida, podem estar perturbando a sua família. Então, fique atento, porque eu tenho certeza que Deus nos ajudará, que este podcast também será um socorro de Deus na vida de muitas pessoas. Padre Duarte e Lar, então, vamos iniciar deste ponto, não é? Nós falávamos ainda há pouco, estamos inseridos na batalha espiritual, queiramos ou não, reconheçamos ou não, nós estamos dentro de um combate, não é isso? Acho que só o fato de sermos chamados à vida e à existência, já estamos ali dentro desta batalha. É isso. Quando nós falamos de batalha espiritual, significa que lutamos contra seres espirituais, a que nós chamamos anjos, que se perverteram. Deus criou os anjos bons, eu sempre insisto nesta catequese, tem gente que às vezes pensa, não percebe bem de onde é que vem o demónio. Deus criou os anjos bons, mas criou os anjos livres, à sua imagem e semelhança, como nós homens. E os anjos, nós não sabemos muitos promenores, mas sabemos que foram também sujeitos a uma prova, tiveram que escolher servir a Deus ou rejeitá-lo. E há alguns anjos liderados por Satanás, digamos que não quiseram, movidos pelo orgulho e depois pela inveja, em relação aos dons que Deus dava ao homem, no fundo ligado ao plano da encarnação do verbo. Há vários padres da igreja, que no fundo comentam, fazem as suas homilias sobre este pecado dos anjos, embora a gente não saiba muita coisa, sabemos que foi um pecado de orgulho, isso está no Novo Testamento, São Pedro fala disso, na carta, numa das suas cartas, e que também tem um grande ódio, uma grande inveja. Jesus diz, que é homicida desde o início. O demónio nada pode contra Deus, tenta, digamos, descarregar a sua fúria, naquilo que Deus mais ama, que somos nós, os filhos dele. Como alguém que odeia um senhor muito importante, um presidente, não pode fazer nada, porque ele está no outro nível, mas se calhar os filhos dele estão na escola, na mesma escola dos filhos dele. Então aí ele consegue alguma coisa. Então é isso, este é o drama do nosso combate espiritual. Lutamos contra os anjos, que se revoltaram contra Deus, e que querem destruir, no fundo, aquilo que Deus mais ama, aquilo mais divino que existe neste mundo maravilhoso que Deus criou, que somos nós. O homem é imagem e semelhança de Deus. E, portanto, podemos dizer, é um ser sagrado, se nós quiséssemos. E ele quer matar, quer destruir, sobretudo quer-nos fazer perder a herança à qual Deus nos destinou, que é o que é viver dentro dele, viver a sua própria, partilhar a sua vida íntima, o céu é isso. E ele consegue isso pelo pecado, arrastando-nos ao pecado, de alguma maneira associando-nos à sua rebelião. Este é o projeto do demónio. E pronto, e por isso, o primeiro passo para vencer nesta guerra é reconhecer que estamos em guerra e quem é o nosso inimigo, como é que ele pensa, porque é que ele está tão furioso, onde é que ele quer chegar, qual é o seu objetivo principal. Isso é meio caminho para vencer. Padre, muito bom. Isso é muito importante, gente, reconhecer o inimigo, para bem combatê-lo, como ele age, como nós podemos responder, então, para vencê-lo. Porque chegam muitos testemunhos, e é interessante, as pessoas testemunhando, por exemplo, uma esposa que outro dia dizia que de repente, ela não entende como isso foi acontecendo, mas o esposo chegou e disse, hoje eu vou sair de casa. Ela tomou um susto, um susto assim, mas uma mulher de oração, então ela se colocou em oração, e o Senhor falava para ela, jejum, oração, não discuta, mas se lide dessas armas, da oração, do jejum, e ela disse que foram ali, foram alguns dias, uns três dias, onde ela se colocou em oração, e ele já não saiu naquele dia de casa, ela foi ficando, e ela percebeu que era uma batalha espiritual, não era algo que ela iria resolver, com armas humanas, não é de se vestindo melhor, fazendo isso, fazendo aquilo, não, era uma batalha espiritual, e foi impressionante, da mesma maneira como ele entrou nessa bolha, digamos assim, ele também saiu, um dia, nesse terceiro dia, após o jejum, oração, ele chegou chorando muito, pediu para conversar com ela, e disse, eu não sei o que está acontecendo comigo, e começou a chorar arrependido, e aquela batalha foi vencida, então uma batalha espiritual, assim também como muitas mães, que enfrentam batalhas espirituais com os filhos, os filhos de repente, viraram ali a cabeça, no sentido de, decisões estão erradas, e as mães que se colocam de joelhos em oração, usam os sacramentais, água benta, medalha milagrosa, e sem que haja muita discussão, sem que haja muita coisa, digamos que do ponto de vista puramente humano, não, no plano espiritual, vencem aquela batalha, o filho volta, cai em si, e volta, não é, a uma vida na graça, a uma vida em comunhão com Deus, em harmonia com a família, ou seja, a importância de ter a consciência disso, há situações, não é sempre, na verdade, toda e qualquer situação, ela esconde, ela tem ali também, esse espiritual por trás, e por isso a importância da gente saber. Só acrescentar, isso que dizia no fim, na maior parte dos casos, o nosso comportamento, também tem algumas causas, digamos assim, que explicam, a nossa maneira de pensar, de reagir, digamos assim, terrenas, não espirituais, humanas, se nós quisermos, a coisa que complica tudo, e é a gente simplificar demais, isso não significa, que o demónio depois não aproveite isso, então às vezes até tem, o marido por exemplo, que diz que quer sair de casa, porque se encantou por outra moça, não é? Sim. Mas aquilo não deixa de ser um combate espiritual, e ao mesmo tempo também, é um drama humano, ou seja, também é, os argumentos humanos, não é que são inúteis, ou às vezes, há casos em que são, é preciso, às vezes há algum apoio até médico, não é? Mas não deixa de ser um combate espiritual, e por isso, não deixar de usar as armas, todas, a gente às vezes só usa umas, põe só a esperança, não sei, vou conversar com ele, e é mau conversar, não, vou dar argumentos, não, às vezes ajuda, mas, não estou usando as armas todas, e as mais fortes, são sem dúvida as armas espirituais, e como a irmã contava nesse caso, às vezes, essas chegam, às vezes, rezar, e jejuar, e entregar-se a Deus, confiar em Deus, resolve a parte mais importante, ou toda, do problema, mas como eu digo, na maior parte dos casos, eu vejo que, às vezes, também há motivos humanos, que explicam o nosso agir, que nós não devemos desprezar, mas também não devemos reduzir, o nosso comportamento, é isso, não esquecer que, é isso, mais, os demónios, é tudo, é um, é digamos assim, lá em Portugal, nós dizemos salada de frutas, é aquela, é um pouquinho de tudo, e pronto, e portanto, às vezes, simplificar é perigoso, porque não é verdade, não é? E, e portanto, isto aplicando também às ciências humanas, não é que, Deus não é contra os médicos, não é? Mas, as terapias e os medicamentos têm a sua eficácia, mas só num certo plano, não é? Não são, são ineficazes noutra ordem, noutra ordem espiritual, portanto, é importante, pronto, se olhar para o quadro completo, não é? E como eu digo, o demónio aproveita a carona, às vezes, de um problema natural, para meter ele, o veneno dele, não é? E então, tem ali uma espécie de uma máscara, um escudo, as pessoas olham para a situação, dizem, não, mas isso foi o problema, é aquela moça, e ninguém vê o demónio, não, o demónio está por trás também, metendo o veneno dele, não é? E portanto, é preciso ver mais longe. É, eu acho que aquilo que São Paulo fala, para mim, fica muito forte, antes de tudo, é preciso rezar, assim, até porque a oração vai dar o discernimento, para que essas soluções, depende das iniciativas, até mesmo, às vezes, o médico que procurar a especialidade, a terapia, o tratamento, o Espírito Santo dará essa luz, não é? Isso é muito importante, porque às vezes, a gente faz o caminho contrário, a gente procura solução, humana, faz tudo o que pode, já foi em todos os médicos, já foi em todas as terapias, aí lembrou, esgotou tudo, aí eu me lembrei, que eu posso recorrer a Deus, né? Então, é muito interessante, isso que o padre está trazendo, então, a gente, colocar essa escala, vamos recorrer a Deus, e Deus vai, nos dar, então, orientação, até mesmo nesse sentido, o que humanamente, eu preciso fazer, para vencer, aquela situação, não é? Que se apresenta, padre, assim, eu, eu acredito, na existência, não é? Do demônio, na existência do inferno, porque a isso me levou a acreditar, a igreja, é um ensinamento da igreja, não é? E, se a igreja diz, eu creio firmemente, mas, partilhava ainda pouco com o senhor, que fez uma diferença muito grande, quando eu vivi a experiência, não é? Com o padre Rufus, que também é sacerdote exorcista, já falecido, aquilo teve um impacto muito grande em mim, quando eu vi, eu presenciei aquela manifestação, a pessoa que estava possessa, não é? Com a possessão diabólica, aquilo foi um choque, para mim, mas positivo, assim, não é? Me deparar com aquilo ali. O senhor também me veio agora, a primeira vez que o senhor se deparou com uma situação, assim, onde o senhor, para além da fé, o senhor viu, não é? O senhor presenciou uma manifestação, o senhor, uma manifestação diabólica, esse agir do inimigo, de maneira, assim, sensível, visível, só se recorda desse, recordo, acontecimento? Então, já contei alguns casos, foi mesmo com o padre Gabriel, quer dizer, antes de eu ter ido nos exorcismos dele, eu nunca tinha visto nenhum caso, nenhum caso em grupo de oração, em noite de oração, em missa, nunca, nunca na minha vida, e por isso eu compreendo bem, pessoas que, às vezes, dizem, ah, mas isso é muito raro, isso não acontece, eu também tinha, durante 23 anos da minha vida, nunca tinha visto um caso, não é? E depois, por caminhos da providência, conheci o padre Gabriel à morte, em Roma, pedi para ir ver, assistir os exorcismos, ele aceitou, em dezembro de 1998, fui, pela primeira vez, acompanhar o padre Gabriel, em seis exorcismos. Fala para quem está em casa, quem é o padre Gabriel à morte, só para esclarecer. Então, o padre Gabriel à morte, foi um dos grandes exorcistas, o mais conhecido do mundo, eu penso, ficou muito famoso pelos livros, que ele escreveu, morreu há poucos anos, e, da Diocese de Roma, as pessoas, normalmente dizem, é um exorcista do Vaticano, em sentido próprio, é da Diocese de Roma, não era o único, havia muitos, ainda há muitos em Roma, há uns dez, mais ou menos, e então, ele escreveu um livro muito famoso, que foi traduzido em muitas línguas, eu li, e depois a senhora, que tinha providenciado a tradução do livro, para português, em Portugal, foi a Roma, para uma reunião com ele, ligou-me, eu era um jovem seminarista, tinha entrado no seminário, há três meses, e aproveitei, foi a essa reunião, e aí, nessa reunião, pedi para ele, se não podia ir ver, um exílio, e ele aceitou, e então, ele tinha, duas sessões por semana, com os casos mais pesados, terça-feira de manhã, das nove ao meio-dia, seis casos, meia hora cada caso, sexta-feira de manhã, das nove ao meio-dia, mais seis casos. O que o senhor presenciou ali, padre? E então, eu dez anos acompanhei ele, portanto, deu para ver muita coisa, mas eu lembro-me da primeira vez, de facto, é, é de facto, um mundo novo, que se abre à nossa frente, é impressionante, várias coisas, impressionou-me, primeiro, ver as pessoas chegar, aparentemente normais, sentar, beber um copo de água, conversarmos, serem simpáticas, bom dia, e depois entrarem na sala, começarmos a rezar, elas começaram a rezar, começavam a rezar connosco, às vezes, e passado pouco tempo, começavam tendo as manifestações, e em alguns casos era mais violento, em outros era mais calmo, ele tinha uma espécie de uma poltrona, um sofá, onde recebia os casos mais leves, e uma maca, onde recebia os casos mais pesados, portanto, essa experiência foi, foi muito impressionante, ver que eram pessoas, que eu diria que não estariam processas, que estariam bem, porque eu via-as entrar, via-as conversar, via-as ir ao banheiro. Tem alguma situação que marcou mais o senhor assim? Pronto, foi muito ver, foi muito ver a reação às coisas sagradas, o padre Gabriel usa a água benta, como os exorcistas usam, usava também os santos óleos, a estola, só encostar a estola do sacerdote, já incomodava o demónio, outra coisa que me impressionou muito, ele rezava o Evangelho, de São Marcos, aquele final do Evangelho, estes serão os sinais que acompanharão, rezava em latim de cor, ele rezava tudo de memória, e então, ver a reação do demónio à proclamação da palavra de Deus, também foi uma coisa que mexeu comigo, como o demónio não suporta a verdade, e não quer, não quer, e isso é antes de começar, propriamente, as orações do exorcismo, então aí já havia manifestações, e depois a gente vê a força, no fundo, de tudo o que é sagrado, para mim foi uma descoberta, a gente reza, o Pai Nosso, a Ave Maria, mas ver a força que o Pai Nosso tem, a eficácia, o efeito que produz, como o demónio não suporta, como eu dizia, a palavra de Deus, a gente lê a Bíblia, vai à missa, ouve o Evangelho, fez-me lembrar aquela cena de Jesus em Cafarnaum, na sinagoga, Jesus vai à sinagoga, a rezar, e está alguém lá, que está a processo, e que grita, eu sei quem tu és, ou seja, foi um pouco essa sensação, de quando a palavra de Deus é proclamada, o demónio não gosta, isso acontece nos eventos também, às vezes, estamos numa pregação mais forte, ou assim, numa pregação, não é, num momento de oração, em que se dizem algumas verdades, e tem manifestações, às vezes, na Assembleia, porque se estão a tocar, verdades importantes, que vão à raiz de problemas, que vão orientar as almas para Deus, portanto, o demónio não gosta, portanto, isso mexeu comigo, mexeu como eu digo, aquela coisa, as pessoas serem aparentemente normais, e depois começarmos a rezar, e elas reagirem, isso foi, assim, uma, porque eu tinha a ideia, de que os processos, estavam processos sempre, e andavam no meio da rua, gritando, não, são pessoas, aparentemente normais, o demónio não está sempre com elas, pelo menos, nos casos mais frequentes, há casos dentro dos extraordinários, pois ainda há os extraordinários, mas a maior parte das pessoas, que precisa dos exorcismos, não está todo o dia, 24 horas processa, tem momentos de aparente serenidade, tem outros, depois, em que está atacada, e, então, ver a reação às coisas sagradas, foi muito impressionante, e depois, ao mesmo tempo, eu tive uma experiência, que as pessoas que vão nos exorcismos, também confirmam, não é a minha só, é, estranhamente, quem ouça isto, pensa que é uma loucura, havia uma alegria, e uma paz no ar, não é, eu terminei aquela manhã, com vontade de voltar, isto, é o oposto que a gente tem, quando vê os filmes dos exorcismos, não é, que só assustam, e que passam uma, não passam nada, passam tudo, menos esta sensação, não é, ali nos exorcismos, parece que o céu toca a terra, a gente se sente Deus tão perto, não é, e então, e a gente fica quase que contentes, não é, estamos do lado de Deus, e Deus é que vence, não é, e é, não é, e então, eu vejo muito isso nos meus assistentes, não é, eles, eles, às vezes vão de férias, ou assim, depois quando voltam, ah, já tinha saudades, são frases, são frases que a gente pensa, como é que alguém pode ter saudades dos exorcismos, toca-se o céu, de alguma maneira, e há uma alegria, uma paz, e mesmo com as pessoas que são atormentadas, vai-se criando uma grande amizade, um grande carinho, e todos, digamos, uma grande compaixão, nós todos sofremos com eles, e lutamos com eles, e, e, portanto, acaba no fim sendo uma família, porque são as mesmas pessoas que vêm uma vez por mês, e a gente, já, já há uma alegria quando a gente os vê, depois eles falam, contam-se tão melhores, enfim, isso gera alegria, gera entusiasmo, gera confiança em Deus, e eles estarem melhores, a gente vê-los a sorrir, e no início não sorriam, portanto, são essas vitórias que nos enchem a alma, não é? Pronto, por isso é, por incrível que pareça, é uma experiência, que as pessoas que vão, e que experimentam, normalmente querem voltar. É isso que eu ia perguntar, padre, porque pode, pode ter muita gente que está assistindo agora, chegou, porque está enfrentando uma dificuldade, ou até mesmo por curiosidade, está assistindo aí, está dizendo, eu não consigo acreditar, eu não acredito nisso, e eu pensava que, será que é pecado, padre, se a gente pedir, você que não acredita, eu vou pedir ao senhor aqui, que te dê a graça de viver uma experiência, de ver ou sentir, essa experiência, ainda mais concreta, para que você possa passar a acreditar, porque realmente isso existe, o fato, a gente falava, ignorar isso, não acreditar, não resolve o problema, não é? Pelo contrário, é tudo o que o inimigo, na verdade, mais quer, é que nós não, a gente não se dê conta, da atuação, e da presença dele ali. O inimigo gosta de duas coisas, digamos, duas soluções, ou que as pessoas pensam que ele não existe, e ele aí tem mais margem para trabalhar tranquilo, ou que pensam que existe, e que tem um poder que ele não tem, e portanto que tenham medo dele, não é? Mas, e ele gosta das duas coisas, ele gosta, para os que acreditam que existe, ele vai tentar fazer-se passar-se por, alguém que tem muito poder, e que pode destruir, e os que não acreditam que existe, vai tentar que continuem assim. Pronto, são duas soluções erradas, ele existe, mas ele não pode tudo, quem manda é Jesus, quem manda é Deus, não é? E Deus permite alguma ação aos demónios, sim, mas não é assim tanta, não é assim tanta. Agora, temos é que ter cuidado, porque eu, com a minha liberdade, posso, de alguma maneira, dar mais possibilidade ao demónio, de atacar a minha vida. Toda a catequese que eu costumo fazer, sempre, não é? Com os pecados de idolatria, adivinhação, magia. Esses pecados, abrem, digamos assim, o acesso ao demónio, a causar mais distúrbios, do que as tentações, que todos experimentamos, não é? E portanto, é preciso cuidado, não brincar com o fogo, não é? Nós não queremos nada com ele, somos de Deus, e pronto, e viver tranquilos, fazer a nossa vida. hoje, infelizmente, do ponto de vista quantitativo, o número de casos, de pessoas que pedem, que precisam de exorcismos, e pedem ajuda ao padre exorcista, está aumentando, em geral, no mundo todo. No mundo, digamos assim, de cultura ocidental, aquilo que nós chamamos, por um motivo simples, porque, no fundo, à medida que, as pessoas, que a fé em Jesus, vai arrefecendo, é como com uma chama, que vai diminuindo, lá em Portugal, na Europa, aqui na América do Norte, no Brasil, não tanto, em África, não tanto, na Ásia, não tanto, aí está a crescer, em geral, mas, por exemplo, na América, na América do Norte, na Europa, é muito evidente, a gente tem as igrejas vazias, as igrejas estão sendo vendidas, para se transformarem, em tudo, menos, e então, o que é que acontece? As pessoas, quando surgem os problemas da vida, como já não confiam em Deus, como já não acreditam em Jesus, nos sacramentos, acabam recorrendo, a todas as outras, ajudas, digamos assim, espirituais, que dão, abertura ao demónio, a tal, à magia, à adivinhação, não é? Eu vou ao tarô, ou vou ao reiki, eu vou... E então, o número de casos, de distúrbios extraordinários, está aumentando, nesses ambientes, o padre Gabriel, dizia isto em Itália, há 40 anos atrás, quando ele escrevia os livros dele, ele dizia que, este neopaganismo, no fundo, é inversamente proporcional, à fé, quer dizer, quanto, quanto a fé diminui, o paganismo, estas práticas supersticiosas, aumentam, e é o que aconteceu em Itália, Portugal é parecido com Itália, e por isso, a chance de uma pessoa hoje, encontrar alguém com distúrbios, é maior do que há uns anos, não é? E se uma pessoa for num evento, assim, um pouco maior, em que haja orações de libertação, mas mesmo que não haja, haja missa, haja pregação, haja adoração, invocação do Espírito Santo, invocação do sangue de Jesus, são orações que, normalmente, as pessoas que têm ataque, isso, têm reações. e eu vejo que nestes eventos maiores, por exemplo, lá no da Canção Nova, no acampamento de cura e libertação, a gente, quando termina uma pregação, ou uma oração, e chega lá na sala, lá atrás, eles têm lá uma zona, com muita gente, que teve manifestação, dezenas de pessoas, mas também são números grandes, não é? 30 mil, 40 mil, mas isto para dizer, não é um caso, tão raro, isolado, não é? Não é um caso isolado, tão raro como isso. Tem se tornado cada vez mais comum, infelizmente, eu só quero explicar, para quem está em casa, não estou desejando possessão, para ninguém não, quando eu falei, e de certa maneira, brincando, mas, se posso rezar, para que vocês vivam a experiência, é aquela experiência, que eu vivi, que o padre Duarte Lara viveu, de presenciar uma libertação, ou até mesmo um exorcismo, que é o que realmente impacta, então, só esclarecer, para depois não sair por aí, Maria Raquel disse, que ia rezar, para não, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Agora, padre, tem se tornado cada vez mais comum, eu acho importante, para quem está em casa, o que leva as pessoas, a esse sofrimento tão grande, a esse nível de contaminação espiritual, tão profundo, que o senhor percebe, a partir dos exorcismos, que tem sido a causa, não é? Para, dessas possessões, dessas vexações, inclusive, eu acho que era bom, esclarecer também, esses níveis, não é? Certo. De atuação do inimigo, e o que é que leva as pessoas, a essas, a essa profunda contaminação espiritual, a serem tão prejudicadas dessa maneira? Certo. Então, normalmente, nos livros dos exorcistas, distingue-se os distúrbios ordinários, de origem diabólica, que no fundo são as tentações, todos experimentamos, Deus permite as tentações, são úteis, para a nossa santificação, torna a vida cristã, um combate. E isso é bom, porque fortalece, digamos assim, os nossos músculos espirituais. E os chamados distúrbios extraordinários. Dentro dos extraordinários, normalmente, os exorcistas distinguem cinco tipos. Vexação diabólica, se é um distúrbio extraordinário, sobre os sentidos externos, por exemplo, ver vultos, ver sombras, ver luzes, ouvir sons, sentir coisas no corpo, picadas no coração, vestação diabólica. Ou, num local, digamos assim, o computador, as luzes, isso, por acaso, é mais infestação. Vexação diabólica, obsessão diabólica, é um distúrbio extraordinário, de origem diabólica, sobre os sentidos internos, imaginação, memória, e a irmã pode dizer, padre, mas isso é parecido com doenças psicológicas. Sim, é muito parecido, portanto, mas eu já vou explicar como é que se pode distinguir uma das outras. E, por fim, possessão diabólica, que é um distúrbio que já, o demónio não tem só um influxo sobre os sentidos externos e internos, mas também sobre a nossa faculdade motora, ou seja, mexe os braços da pessoa, fala pela pessoa, e nesses casos mais pesados, a pessoa fica um pouco inconsciente, não lembra de nada, entra no chamado transe diabólico. É possível, padre, tirar, por exemplo, tirar a vida de uma pessoa, porque se está possessa, sem aquele intento, um processo mata uma outra pessoa, mas... Com zero responsabilidade. Depois a pessoa pode ser condenada e julgada e presa, e no fim, não foi ela, não foi uma escolha dela disparar a pistola. É, é verdade, é verdade. Pronto, e depois o quarto caso, portanto, estes três primeiros são sobre uma pessoa, normalmente são cumulativos, ou seja, a pessoa que tem obsessão diabólica também tem sempre vexação. Os graus mais baixos estão incluídos nos graus mais altos. Quem tem possessão diabólica tem obsessão e vexação, não é? São cumulativos. Depois tem a chamada infestação diabólica, que é um distúrbio diabólico extraordinário, não sobre uma pessoa, em concreto, mas sobre um local. E aí é o exemplo da casa assombrada, ou, pronto, e aí acontecem coisas estranhas ligadas ao local, independente da pessoa que lá esteja, não é? As luzes desligam, as coisas não funcionam, e depois já funcionam, pronto, e aí também se pode rezar o exorcismo sobre o local, ou sobre os animais. A mesma coisa se aplica ao conceito de infestação, inclui também os animais. Pode acontecer coisas estranhas, os animais suicidam-se todos, e pronto, já havia algumas coisas bem estranhas também. E, por fim, o quinto caso, que é menos conhecido, menos falado, que é a chamada sujeição diabólica. Esse acontece nas pessoas que têm, digamos assim, uma aliança com o demónio, e a quem o demónio trata bem, inspira, portanto, eles têm acesso ao conhecimento diabólico, conseguem saber coisas sobre outras pessoas que eles não conhecem, etc., que o demónio sabe e diz para eles, por isso, é que muitos bruxos têm algum sucesso. Eles adivinham mesmo com a ajuda do demónio. Não adivinham o futuro, porque o demónio não sabe o futuro, mas o passado sabe todo, e por isso é que causa um certo impacto às pessoas. Elas vão lá e o bruxo entra em transe e começa falando um montão de coisas que aconteceram, e a pessoa fica impressionada. Então, esses bruxos, eles, no fundo, digamos que têm uma possessão latente, ou seja, o demónio não está massacrando eles, mas se eles se arrependessem e se quisessem afastar do demónio, a partir desse dia começavam a ser atacados fortemente, e aí precisariam dos exorcismos para se libertar. Mas como eles não querem arrepender-se e querem continuar a trabalhar para o demónio, o demónio trata bem deles, digamos assim, não os massacra. Pronto, portanto, estes são os cinco distúrbios extraordinários. Qual é a causa para uma pessoa ficar com a possessão diabólica ou com a obsessão? A causa mais típica... Pronto. Padre, perdão, mas isso é tão... Que eu não sei se o senhor, pela experiência, é... Mas assim, o que é que leva uma pessoa, assim, por exemplo, no caso, essa pessoa que faz um pacto com o inimigo? Sim. Qual a consciência que ela tem de inferno que existe e que ela caminha para lá e que... Não sei se o senhor já atendeu alguém, o que é... Qual é a ilusão? O que é que passa no coração? Se é porque essa... Não sei, essa pessoa é má porque ela é má? O que é que... Como é que a gente entende a cabeça dessa pessoa assim? Certo. Então... Para que a pessoa faça esse pacto com o Satanás. É. É difícil, de facto, de entender, mas porque no fim, no fim, no fim, no fim, eu acho que há sempre uma grande ingenuidade que a gente vai conseguir no fim... No fim, vai acabar bem. Mas é ingênuo pensar que o demónio vai acabar bem. Mas basicamente o que o demónio dá para essas pessoas e é muito evidente, é um pouco... Poder. Muita riqueza, poder, acesso, um pouco... Aquilo que... A tentação que teve com Jesus, dar-te-ei todos estes reinos, se por o estrado me adorares, não é? portanto, é fácil com a ajuda do demónio e tem vários cantores famosos, não vou dizer os nomes, mas está na internet que eles dizem eu fiz um pacto com o demónio e a partir daí os meus CDs começaram vendendo e eu cheguei a ser o número um no MTV e então, é isso, é isso que eles querem, não é? Pronto, é triste, mas é isso. Mas voltando, então, quais é que são, porque é que as pessoas ficam atacadas pelo demónio, possessas, obsessas, vexadas, qual é que são a causa mais frequente? A causa mais frequente são pessoas boas, digamos, até crentes em Deus, podem ser batizados, católicos ou evangélicos, que em algum momento que não praticam muito a sua fé, que não rezam, que não vão muito à missa, que não se confessam e que em determinado momento na sua vida são vítimas de um malefício, alguém que por ódio, por vingança, por inveja, os casos mais típicos que eu tenho é problemas no trabalho, porque eu fui promovido e outra pessoa que estava à espera, que estava lá há mais anos na empresa, pensava que ia ser ele e ele não foi, então, tenta vingar-se. Ou problemas familiares, heranças, morreu não sei quem e tal e havia uns primos que queriam o terreno e afinal o terreno o pai deixou na herança para... Então, já começa com galinha preta no terreno e coisa. ou questões mais, digamos assim, matrimoniais. Estes são casos bastante frequentes que eu tenho. Como eu dizia, vizinhos também, às vezes problemas com vizinhos, guerras com vizinhos, às vezes simples inveja, não é? Numa família houve uns irmãos que tiveram mais sucesso na vida, fez a sua empresa, etc. E os primos e os vizinhos que quando eram crianças brincavam com ele ficaram com muita inveja, não é? e então, se você tem, eu não tenho, então você também não pode ter, não é? Então fazem as bruxarias para destruir a empresa. Tenho casos atuais desses, não é? Para levar à miséria, pronto. Os malefícios podem ser feitos com vários objetivos diferentes. Matar a pessoa, separar um casamento, levar à miséria, adoecer a pessoa e a pessoa depois é só atacada naquela área. Às vezes há pessoas que são atacadas em várias áreas porque são feitos malefícios para várias áreas, não é? Mas às vezes eu tenho casos que, por exemplo, a pessoa está bem de saúde, o trabalho corre bem, mas quando está perto da esposa ou do esposo sente-se mal, sente dor de cabeça, sente enjoo, sente vontade de se afastar, não é? Portanto, o demônio está atacando aquele casamento e só o casamento, não é? Pronto, o malefício é o caso mais típico. Depois também tem as pessoas que no fundo se contaminam, digamos assim, que ficam mal por culpa delas, não é? Casos que eu também tenho, frequentes, pessoas que se envolvem nas medicinas ou nas terapias alternativas, reiki, entram no yoga, meditação transcendental, todas estas coisas, estas, hoje em dia, lá na Europa tem muitas estas espiritualidades alternativas, não é? Ligadas à nova era, no fundo, não é? Mexer com a nova era é acabar na adivinhação e na magia, é abrir a porta. O grande, qual a grande, o grande problema que está por trás, padre, dessas, não sei se a gente pode dizer, filosofias, essas, é, é... Então, o grande problema é idolatria, adivinhação e magia. Ah, sim. É, no fundo, no fundo, Jesus não é Deus, para a nova era, Jesus é um mestre. Sim. Como Buda é um mestre, e como Mahomet é um mestre. Parece uma prática tão inofensível, eu vou ler essa uma meditação, mas na verdade... Exemplo, a Ave Maria, a Ana Voera é muito heterogêneo, não é que há uma entidade central, a identidade central é o demônio, não é? Mas, portanto, é uma coisa muito, é como se eu dissesse, a música rock, há muitas, quer dizer, não é que há um gabinete central da música rock, ramificações. Cada um vai por si, não é? Mas tem um denominador comum. Agora, portanto, há muito interesse por, no fundo, por as energias, por as forças, no fundo, sobre-humanas, as quais eu posso, digamos, instrumentalizar para o meu benefício próprio. Em vez de ser eu a submeter-me ao Deus criador do céu e da terra, eu rejeito esta ideia e eu reconheço que existem entidades variadas que me podem ajudar e que me podem ajudar seja a conhecer coisas ocultas, seja a obter determinados efeitos. Então, elas prescindem de Deus. Porque muitas vezes tem a pessoa que vai lhe fazer e tu, mas, não, eu acredito em Deus, mas eu faço, não vejo nada de mais. A pessoa que acredita em Deus, mas faz, porque não vê nada de mais, ela está abrindo uma porta para essa contaminação. Isso. E como eu digo, há logo uma boa maneira de distinguir é, no fundo, a diferença há uma diferença essencial entre servir a Deus e servir-se das forças divinas, digamos assim, dessas entidades, não é? No fundo, o centro sou eu, não é? Enquanto na verdadeira religião, o centro é Deus. Ele é que merece adoração, ele é que merece culto, eu é que estou aqui para o servir. Portanto, no mundo da adivinhação e da magia, a gente subverte um pouco, não é? Eu é que me sirvo do divino, entre aspas, não é? Pronto, então eu tenho pessoas que entram nisso, não é? E que às vezes, até por motivos, digamos, sei lá, morreu um familiar, eu quero saber se ele está em paz, então vou num centro para saber, invoco aos mortos para saber se o meu pai está em paz ou não está, então isso, estou abrindo a porta, no fundo, a uma forma de adivinhação, não é? Então eu tenho casos nos exorcismos que foi assim, a pessoa não foi vítima de um malefício, mas a pessoa andou por onde não devia, não é? No fundo, pediu ela a ajuda ao demónio, às vezes, inocentemente, Ah, padre, eu não sabia, mas isso é indiferente, o demónio já entrou, não é? Pronto, e depois, com paciência, há um caminho que se faz e no fundo, o papel do exorcista mais importante é ajudar as pessoas a reencontrar Jesus e no fundo, a deixar Jesus entrar na vida delas a sério e isso acontece pelos sacramentos, confissão, experimentar o perdão de Jesus, depois a comunhão, eu peço confissão mensal, confissão, comunhão diária, ter-se em família e oração de libertação, isso é o TPC, o trabalho, tarefa de escola que eu dou para as pessoas e depois, uma vez por mês, vêm os exorcismos e se as pessoas, se a conversão for sincera, as coisas melhoram bastante, não é? A boa notícia é, o que é que me ajuda? As pessoas já estão cansadas de sofrer, normalmente quando chegam ao exorcista já tentaram tudo e já não aguentam mais porque o demónio tornou a vida delas um inferno e então, não têm nada a perder, chegam, eu pergunto, quer a minha ajuda? Quer, padre? Então, eu vou lhe pedir que faça o que eu peço, não peço mais nada, e elas tentam fazer porque já estão desesperadas e depois, passado 3, 4 meses, elas começam a ver mudanças grandes e então, já não é preciso eu empurrar muito, elas se entusiasmam, elas veem, pela primeira vez, eu comecei a melhorar, tive 20 anos, gastei rios de dinheiro e agora, Jesus de graça, está-me dando uma vida nova, não é? Depois, às vezes tem uma consequência que dá mais trabalho para o exorcista, é a pessoa fica tão contente e tão entusiasmada que depois, conta, quer trazer todos os amigos e, opa! Mas pronto, mas é bom, é uma experiência forte de Deus e eu vejo que estes irmãos depois também se tornam bons apóstolos, eles depois não se calam mais porque eles estiveram enganados, quando eles percebem, eu tive 20 anos enganado e encontram a verdade, ninguém os cala mais. Às tantas, eu tenho que os travar um pouco porque dizer, tenha calma com o padre, tenha calma com os seus familiares, não diga tudo, eu digo sempre, não dê o xarope todo num dia, dê em pequenas doses porque senão eles vão se assustar e às tantas não vão querer estar ao pé de si, vá devagar, mas é difícil porque foi uma descoberta tão forte, a vida deles mudou tanto, eles querem anunciar, querem anunciar e querem desmascarar os enganos, quer desmascarar para que ninguém passe por o que eles passaram, é isso. Padre, então, nós já tocamos ali dessa maneira do inimigo agir, digamos que essas brechas que muitas vezes até por ignorância nós acabamos dando, mas então a maneira de se proteger desses ataques é vida sacramental, não é isso? Viver na graça de Deus, é simples, viver cheio de Deus, quem vive na graça de Deus, por mais malefícios que façam, eu dou sempre os mesmos exemplos, não é? Os satanistas fazem muitos malefícios contra o Papa, contra os bispos, não é? Eles vivem na graça de Deus, comungam todos os dias, confessam-se, não é? Estão tranquilos, não é? Portanto, um cristão que vive na graça de Deus não deve, não tem nenhum motivo para se preocupar, pelo contrário, irradia libertação à sua volta. Sim. É? É bom, quem fica incomodado é o demónio, quando passa um cristão na graça de Deus, é como um sacrário vivo, não é? Que passa no meio do mundo, e isto é mesmo verdade, às vezes, as pessoas que têm distúrbios, incomoda-lhe estar ao pé de alguém de Deus, não é? Pode ser no café, não é? Mas alguém de Deus traz Deus para tão perto delas que incomoda. Sim. Pronto, portanto, no fundo, como eu dizia, o trabalho grande do exorcista é ajudar as pessoas a sair do pecado, fazer uma boa confissão, às vezes eu o obrigo um pouco, não é? Digo, tenho que fazer este mês, dou o exame de consciência, mas obviamente, para a confissão ser válida e ser frutuosa, é preciso a sinceridade da conversão. E isso, só o próprio pode fazer. eu não posso arrepender-me por ele, não é? Eu posso pedir, eu posso empurrar um pouquinho, não é? Mas ele tem que fazer essa decisão de pedir perdão e eu vejo que há casos em que é mais sincero, há casos que é menos ou não é e eu com o tempo depois vou dizendo isso às pessoas, olha, eu penso que no seu caso não há progressos no exorcismo porque falta conversão de vida. Se calhar a pessoa até reza o terço porque sabe que se eu não rosar eu não recebo mas no fundo, no fundo, ela ainda não se arrependeu e ainda não fez aquela confissão que devia ter feito, não é? Portanto, e ninguém consegue enganar Deus. Portanto, se o nosso coração continua fechado e continua com as nossas ideias erradas, eu já disse para eles que era mau mas eles se calhar no fundo ainda não acreditam muito. Acham, ah, mas eu não fui para fazer mal a ninguém, fui só por causa da doença e eu já disse, é pedir ajuda ao demónio mas ele ainda no fundo, no fundo, ainda não acreditou. Então, isso bloqueia. Isso bloqueia a Deus entrar e falta humildade às vezes, não é? A pessoa está mais agarrada à ideia dela do que à palavra de Deus, não é? Então, quando isso acontece, o coração fica ali e Deus resiste aos soberbos e dá a sua graça aos humildes. Mas é raro, graças a Deus. Em alguns casos, eu tenho que dar assim uma espécie de pequeno castigo às pessoas, eu dou um aviso, cartão amarelo, se ela está fazendo, não está fazendo o que eu acho que seria necessário, os mínimos. Se ela insiste, eu dou outro e fico dois meses vermelho, dou vermelho e ficam dois meses sem receber. E assim dá um susto, como quem diz, eu estou disponível para ajudar, mas você não está colaborando, não se está deixando ajudar. E então, elas aí apanham, normalmente apanham um susto e começam, mudam de atitude. E eu vejo que as coisas melhoram logo. Às vezes é preciso assim um abanão forte. Se eu falo no cartão vermelho, padre, eu também me lembrava, porque o padre Rufus, ele falava isso com relação às pessoas que vinham, relatavam a história e aí ele perguntava, dependendo daquela situação, mas você perdoa essa pessoa que lhe fez mal? E a pessoa quando dizia assim, não, eu não perdoo, e o padre Rufus dizia, então, eu não tenho como lhe ajudar se você não está disposto a dar o perdão. O perdão também entra nesse, como condição para essa libertação. É o Pai Nosso, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Sem perdão, não há misericórdia que entre, portanto, como é que eu volto para a graça de Deus sem perdoar? Mas tem pessoas que podem chegar a uma possessão por causa de uma falta de perdão? Não, não é, a falta de perdão não é propriamente a causa dos distúrbios extraordinários, como eu digo, isso está ligado com idolatria, adivinhação, magia. Sim. Mas é uma causa que impede regressar à graça de Deus. Portanto, se a solução dos ataques extraordinários é voltar a estar unido a Jesus, eu preciso arrepender-me de todos os pecados graves, independentemente se com pacto ou sem com o demónio, de todos os pecados graves. Se eu não me arrepender dos pecados graves, eu não recebo a graça de Deus. Se eu não recebo a graça de Deus, eu posso rezar horas e horas de exorcismos, nada vai mudar. Vai reagir sempre muito aos exorcismos, mas não vai melhorar. Porque, no fundo, o coração ainda não voltou para Deus. Enquanto não volta para Deus, e o perdão é uma das condições para receber a graça de Deus. Então, a falta de perdão não necessariamente vai levar a um quadro de possessão, mas pior do que isso, pode lhe roubar o céu, porque se você não perdoa, você não tem como acolher o perdão de Deus também. Como qualquer outro pecado grave, do qual eu não me arrependo. Por exemplo, eu tenho com os casais novos, eu tenho a questão da contracepção. Muitos casais novos praticam a contracepção, apesar de serem católicos. E então, eu tenho que falar com eles e dizer, cuidado, porque este pecado é grave e se vocês não largam esse pecado, a pessoa vai se confessar, mas não quer deixar de tomar a pílula ou de praticar a contracepção dentro do matrimónio. Portanto, e o que é que acontece? Aquela confissão não é válida, porque há um pecado grave que eu não quero largar e, portanto, eu não volto para a graça de Deus. E vou comungar mal, então. E vou comungar mal. E, portanto, é equivalente à falta de perdão. Ou seja, é um obstáculo a voltar à união com Deus, à união com Jesus. Ou, quem diz estes, podia dizer muitos outros, pecados graves, faltar à missa do domingo. Se eu não me arrependo, eu acho, ah, não é preciso tanto, basta no Natal, não sei o quê. Então, se eu não me arrependo, não volto para a graça de Deus. Eu fui-me confessar, disse algumas coisas, disse alguns pecados, mas não disse todos, porque há estes, eu acho que não é assim, eu não concordo com a igreja. Então, por isso é que eu digo, o trabalho do exorcista acaba sendo, sobretudo, um trabalho de, digamos assim, de orientação espiritual, de direção espiritual. Porque, se a alma voltar para a graça, a vitória é certa. Acho que a maior, a maior incídia, então, de Satanás é fazer o homem acreditar que ele pode criar o seu próprio caminho. Sempre que o homem, então, sai dessa, dessa submissão a um Deus que lhe ama e que quer a sua felicidade e cria um caminho próprio, ele se perde, necessariamente. E, por incrível, eu dou às pessoas até o exame de consciência escrito, com as perguntas. As pessoas leem, mas parece que não cai a ficha, às vezes. Ou seja, passado alguns anos, às vezes eu descubro que ainda, quer dizer, se eu perguntar da contracessão, eu sei que ela já, ela levou o exame de consciência, diz lá, bem claro, e, por acaso, às vezes vem palavra de conhecimento, a gente está falando com as pessoas e Jesus diz, fala sobre isto, e a gente pergunta, olha, e tem a contracessão, tem evitado, ah, padre, mas ela tinha visto o exame de consciência, então, como que eu digo, às vezes há cegueiras, não era com muita malícia, não é que era uma pessoa que estava muito consciente do mal que estava a fazer, mas achou que, pronto, é como aquelas mentiras, não, é uma coisa mais, não é um pecado venial, é uma coisa mais grave, não é o pecado mais grave de todos, não é, mas, mas pronto, então o trabalho do padre é muito tirar os impedimentos à graça, dispor os corações, no fundo, é muito esse o trabalho, não é? E padre, por vezes eu já vi o senhor falar sobre a magia negra, magia branca, seria possível fazer essa diferenciação e algumas pessoas com dúvidas sobre isso. Certo, então, a magia negra é quando eu recorro a forças ocultas, no fundo, ao demónio, vou ao bruxo, curando, etc, faço um trabalho, como diz o povo, para fazer mal a alguém, tem uma dupla malícia, tem a malícia, de, no fundo, da magia, ou seja, de me querer associar com essas forças ocultas, a pecado contra a virtude da religião, que é um pecado contra o primeiro mandamento, e também tem uma malícia de querer mal a alguém, no fundo, digamos que contra o quinto mandamento, não matar, desejar mal aos outros, e fazer mal aos outros, o malefício vem daí, mal é fazer mal. Portanto, é um duplo pecado, ou seja, tem uma dupla malícia, no caso da magia branca, tem só uma malícia, mas que é muito grave também, que é, no fundo, pedir ajuda a forças ocultas, ao demónio, para uma coisa boa, curar uma doença, conseguir engravidar, arranjar um bom emprego, pagar uma dívida, pronto, são coisas boas, são. Então, na cabeça das pessoas, digamos assim, do povo, o povo mais são, o povo mais são, percebe que a magia negra é pecado, mas não percebe tão claramente que a magia branca é pecado. Então, eu ouço muitas vezes as pessoas que vêm ter comigo, padre, mas eu não fui para fazer mal a ninguém, estou sempre ouvindo esta frase. E então, é difícil ajudar essas pessoas a perceber que ter recorrido a estes lugares, curandeiros, bruxas, divinos, mesmo que seja para curar uma doença, arranjar um sei o quê, coisa boa, ofende muito a Deus, é um pecado contra o primeiro mandamento da lei de Deus, amar a Deus e adorá-lo sobre todas as coisas, não terás outros deuses. Deus repete isto, o Antigo Testamento é quase só isto, não é? sempre a martelar na mesma tecla e então é uma espécie de adultério espiritual. No fundo, no fundo, quando eu vou aos bruxos e aos curandeiros, o que é que implica isso? Eu estou dizendo, Jesus, a tua palavra não ilumina verdadeiramente tudo na minha vida e a tua graça não resolve os meus problemas, os teus sacramentos não servem, quem me ajuda mesmo são as cartas, isso é que ilumina a minha vida e os búzios e os trabalhos e os chazinhos e os defumadores, isso é que ajuda mesmo, não é? Isto é um adultério espiritual que magoa muito a Deus. Portanto, como eu digo, as pessoas não percebem isto, mas se conhecessem as escrituras, esta imagem do adultério não é a minha, é dos profetas, os profetas usam muito a imagem, para cair a ficha, porque senão as pessoas não percebem, não é? Andar a seguir outros deuses, porque o povo do Antigo Testamento e ao templo, e a Javé, e aos outros deuses. E isso é que não dá, e acontece hoje igual, as pessoas até vão à igreja, vão ao encontro, vai à missa, vai ao grupo de oração, e na quarta-feira vai lá ao mestre bambu, não sei o quê, fazer um chazinho de proteção. Pronto, são pecados contra o primeiro mandamento que devemos arrepender-nos e confessar-nos. Padre, veja, quando nós conversávamos aqui, nós falamos ritual, o senhor falou missa negra, falamos do sacrifício, e aí eu já me lembrava do meu sacrifício do cordeiro, são termos que usamos para falar a respeito do sacrifício de Cristo, a missa, que é a atualização desse sacrifício, então, me parece que o inimigo vai sempre fazendo caricatura daquilo que Deus instituiu, é assim, por exemplo, missa negra, como é isso? Sacerdote satânico, não é? É, é, então, o demónio faz isso já desde o Antigo Testamento, não é? Tudo o que Deus, tudo o que pela virtude da religião é devido a Deus, o culto, a adoração, o sacrifício, os votos, as promessas, as consagrações, o demónio, no fundo, quer para ele, a tentação de Jesus dar-te e tudo, se prostrado me adorares, ele quer roubar o lugar de Deus, e portanto, no fundo, faz, tem toda a sua liturgia, todos os seus rituais, que normalmente são a inversão do culto verdadeiro, a missa negra é a missa ao contrário, do fim para o início e as palavras ao contrário, normalmente nos rituais satânicos, há estes atos de idolatria, de culto aos demónios, e também o demónio usa muito os sacrilégios com as coisas santas, portanto, as hóstias consagradas, envolve no meio desses rituais, é muito triste. No Brasil, nós temos visto, e muito grave. o quanto de igrejas que estão sendo violadas, sacrários, que estão se entrando, roubando as hóstias. usam as hóstias depois nos rituais satânicos, e também muitos atos, digamos assim, de perversões sexuais, portanto, os rituais satânicos têm muitas coisas pesadas, é muito triste, eu não vou acenar, porque não serve para nada, mas é muito mal. E isso está muito mais perto do que muitas vezes nós imaginamos, eu digo porque eu sei que além dos jovens que aqui estão, e sabem disso que a gente está falando aqui, mas talvez pode ser que existam muitos pais que ainda não atentaram, o quanto essa realidade está próxima dos seus filhos, também das suas crianças, eu acho importante a gente alertar isso aqui, não é padre? Sim. Como é que esse satanismo está se aproximando cada vez mais, e por vezes, não mostrando já essa faceta, já essa face, não, mas de uma maneira muito sedutora, se aproximando dos nossos jovens, das nossas crianças, cada vez mais, e muitas vezes, os pais não conseguem perceber ali no primeiro momento, como é que o inimigo tem agido nesses tempos? É, é bem perigoso, há muitos anos que eu alerto para isso, no fundo, aquilo que eu chamo a catequese do mundo, que no fim é a catequese do demónio, passa muito a ideia de que a magia é algo, é uma realidade inócua, ou só fantasiosa, portanto, a gente tem desenho animado para criança, com muita magia, muito, eu vejo que as crianças com 10 anos, se fosse algo inofensivo, inofensivo, não é? Inofensivo, não é? E eles já sabem o vocabulário todo, eles já sabem o que é que é o malefício, o que é que é o poder, o que é a energia. A pessoa falava que acho que é um Dragon Ball, mas parece que é um desenho que, os nomes dos personagens são nomes de entidades. Um deles é Satã, quer dizer, mais claro é difícil, não é? Portanto, a gente tem criança de 10 anos a ver isso, e depois os de 15 anos a verem o Harry Potter, não é? Há palavras lá no Harry Potter que existem mesmo. E algumas pessoas estavam perguntando, por causa do arsenal, o padre mencionou o Harry Potter, mas qual o problema realmente do Harry Potter, o que é que tem? Então, há palavras, o que é que tem? Tem que, no fundo, é uma espécie de iniciação à magia branca, eu posso usar forças ocultas para obter determinados efeitos bons, mas no fundo o Harry Potter não é o primeiro, a branca de neve, os sete anões já têm isso, porque a gente tem as fadas, as fadas são as bruxas boas, é a magia branca, é a ideia da magia branca, não é? Toda a gente se veste fada, conto que... Portanto, a ideia é, há forças sobre-humanas que eu posso usar para o bem, essa é a catequese que eu estou passando para as crianças, não é? No Harry Potter também é essa. Portanto, no fim, no fim, é um acostumar as pessoas com o mundo de usar as forças sobrenaturais, que não são de Deus, para fazer coisas boas, não é? Portanto, isso é perigoso, isso é perigoso. E no caso do satanismo, como eu digo, também vai havendo uma tolerância cada vez maior com a figura do demónio, de Lúcifer, que cada vez mais é apresentado como amigo dos homens, o demónio não é tão mau, é nosso amigo, veio-nos para nos libertar, não queremos mandamentos, não queremos nada. Isso está nas séries, nos filmes, nos livros, que os jovens estão tendo acesso através da internet. E também há coisas pesadas que eu vejo, a internet é um mundo, de facto, que se vê muito bem que está na mão do inimigo, porque há uma grande censura de coisas boas, basta ver como é que eu sei que a internet está muito na mão do inimigo, porque eu vejo que não se pode falar aquela palavra que eu falei, não é? Mas depois eu encontro rituais satânicos bem pesados na internet, não há censura, não é? Portanto, há coisas que têm liberdade total, e depois outras, tão boas e justas, que a tolerância é zero, não é? Portanto, onde chegamos, não é? Onde chegamos? Então, Padre, ou seja, está muito difícil encontrar alguém que esteja 100% descontaminado espiritualmente, não é? Eu acho que, com toda essa avalanche aí do inimigo, quantos nós estamos em algum grau, não é? espiritualmente, por isso que eu pedi ao Padre Duarte, não é? Que pudéssemos, ao final do nosso podcast, fazer um momento muito importante, que é exatamente uma oração de libertação. Então, queria, inclusive, convidar você para que fizéssemos, então, essa oração de libertação ministrada pelo Padre Duarte Lara, porque, claro, tudo isso que nós falamos aqui é importante para dar a conhecer o povo de Deus, aquilo que falávamos no início, se não conhecemos o inimigo, se não conhecemos a maneira dele atuar, as portas pelas quais ele entra, fica difícil, como é que a gente vai combater? Quantas pessoas chegam, Padre, eu não sabia, ninguém nunca me falou, então, importante, às vezes as pessoas dizem, mas por que ficam falando o demônio? Gente, Padre, eles estão construindo templos satânicos aqui no Brasil, eu fui na missão outro dia, eu estava na estrada, quando eu pensei uma coisa preta, um prédio todo preto, quando eu olhei melhor, cruzes de cabeça para baixo, eu falei, gente, o que é isso? É um templo satânico. Então, isso está cada vez mais presente, então, é importante que saibamos quem combatemos, como combater, como nos proteger, eu acredito que isso é um ato da misericórdia de Deus. Sim, é, sem dúvida, e eu também tenho essa experiência, as pessoas vêm ter comigo, já viram os vídeos, e então, já dizem, Padre, eu pergunto, então, e foi a algum lado, é, frase, e as pessoas muitas vezes respondem, Padre, fui, mas já sei que fiz mal, porque vi o vídeo, porque vi o vídeo, portanto, é importante a gente falar, insistir, porque esta catequese falta muito, e eu vejo que pessoas boas, ingenuamente, brincam com o fogo. Sim. Agora, a boa notícia, Deus ama-nos incondicionalmente, nunca é tarde para voltar, temos todas as armas para vencer nesta batalha, todas, todas. louvado seja Deus, e Padre, antes da oração, me lembrei aqui, nós estamos aqui, de repente, alguma manifestação, graças a Deus, o Padre Duarte Lá está aqui ao lado, vai nos ajudar, vai, mas, e se de repente, eu estou ali no grupo de oração, porque tem sido cada vez mais frequente, nos encontros, eu mesmo falava no encontro que foi, um encontro muito grande, quando terminou, eram muitas pessoas, que tinham tido alguma manifestação, então, se eu estou ali no grupo de oração, ou até mesmo, às vezes, no momento de oração em casa, estou acompanhando uma live, um momento oracional, e de repente, em uma das pessoas de casa, começou ali uma coisa estranha, uma manifestação, então, como eu devo proceder, o que eu devo fazer, o leigo tem, não tem autoridade, para atuar naquele momento, não é só o padre exorcista, então, a manifestação aconteceu, vou ligar para o Padre Duarte Lá, lá em Portugal, para, como nós devemos proceder, o que fazer, quando isso acontece. Então, eu sugiro, pois não é que cada um, pode pensar, pode discordar, não é? Quando são manifestações em grupos de oração, com mais pessoas, eu penso que, por delicadeza, para com as pessoas envolvidas, não é bom, todo o mundo, ficar 50 pessoas, em cima da pessoa, gritando, não é? Não é o modo mais caridoso, de lidar com a situação. Ah, mas a pessoa está tendo manifestações, o demónio está falando. Certo, o que é que eu faço, nessas ocasiões? Eu peço que, levem a pessoa, para um lugar mais reservado, e que acompanhem um pequeno grupo, quatro, cinco pessoas, pronto, e que o resto do grupo de oração, continua a oração. Eu tinha um grupo de oração, muitos anos, tinha algumas manifestações, eu não interrompia a oração, e alguns leigos, levavam as pessoas, para umas salas ao lado, e depois eu pedia-lhes, que eles rezassem, esta oração de libertação, que nós vamos rezar, e que rezassem, eventualmente, mais uma dezena ou duas do terço, e parassem. Deixassem a pessoa voltar, dar-lhe um copo de água, e conversar um pouco com ela. Aquilo que eu dizia há pouco, há quanto tempo isto acontece, já se confessou, costuma ir à missa, comunga, e esses bons conselhos, no fundo, ajudar a pessoa a voltar, para a graça de Deus, não é preciso ser padre, para dar. E esses são decisivos, para depois, as orações de libertação, e os exorcismos, exorcismos, se terem eficácia. Eu vejo que às vezes, as pessoas ficam muito, presas, a rezar muito, como se a solução, fosse só rezar, orações de libertação. Parece que o foco, é que o demônio saia, e não que a pessoa, volte a graça, ao ouvir de Deus. Exato. E então, o foco principal é, ajudar a pessoa, a voltar para a graça, e depois as orações, vão ser bem mais eficazes. Portanto, antes da gente perceber, qual é o problema, não interessa, ficar longo tempo, em oração. interessa deixar a pessoa voltar, e começar um caminho, de conversão sincera. Pronto. E isso, todos podemos ajudar. E depois, se as manifestações, são graves, eu penso que é, digamos, o modo, mais honesto, de proceder, é, comunicar ao parco, pedir ajuda ao parco, e ver com ele, como é que agora, podemos ajudar este irmão. Pronto. E o parco, se for preciso, fala com o bispo, ou, já encaminha para o exorcista da diocese, e depois o parco verá, qual é a melhor solução. Eu acho que isso seria, o caminho normal. Padre, agora, é só o exorcista, que tem, essa autoridade, digamos, não é, sobre o inimigo, ou nós, enquanto batizados, nós temos, alguma autoridade, assim, sobre, sobre o inimigo, o senhor poderia esclarecer isso para a gente? Sim, temos, eu gosto de lembrar que nos primeiros séculos, quem exorcizava os demónios, eram os batizados, não havia o sacerdote exorcista, isso depois foi mudando, e há razões boas para mudar, mas, a capacidade de exorcizar, também está ligada ao batismo. Não é que o sacramento da ordem, não acrescente uma autoridade ainda maior, mas, pelo batismo, os fiéis têm este carisma, se nós quisermos. E eu rezo sempre a oração de libertação, antes de começar o exorcismo, com toda a família que vem, com a pessoa que está atormentada, e com a minha equipa, exatamente para mostrar-lhes que, todos, podemos rezar, as orações de libertação, e o que é que acontece? O demónio reage igual ao exorcismo. Antes de eu começar o exorcismo, já é um festival, só com a oração de libertação. No Evangelho de São Marcos, o senhor falava, o final do Evangelho, Jesus diz, estes serão os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem. Não disse que acompanharão os judôs apóstolos, só. Os que acreditarem. Em meu nome, curarão os doentes, expulsarão os demónios, se beberem veneno, não lhes fará mal. E depois, Jesus diz isto no contexto do ide por todo o mundo e anunciar o Evangelho. E o Evangelho termina dizendo, e o senhor confirmava a sua palavra, portanto, o anúncio da bondade, com os sinais que a acompanhavam. Ou seja, para Jesus, o carisma da cura e da libertação não é independente do carisma da profecia, do anunciar a palavra de Deus. É algo que vai de mão dada. A gente anuncia a palavra de Deus e Deus confirma essa palavra com os sinais. Por isso é que é importante hoje continuarmos ainda a rezar e os sinais vêm. E os sinais vêm e confirmam as palavras. Como acontecia com Jesus. Mas quem é este homem? As pessoas ouviam Jesus porquê? Porque viam milagres. E assim é connosco. Perfeito. Padre, só mais uma pergunta que também é muito frequente. As pessoas perguntam se existem alguns sintomas claros assim que indicam uma possessão diabólica. As pessoas, enfim, ficam em dúvida. Então existe alguns, claro, eu acredito que não seja um sintoma, mas às vezes um quadro que se desenha de sintomas que são indicativos de que realmente existe ali uma forte contaminação espiritual como nesse caso algo como uma possessão diabólica. Existem sintomas? Sim. Os mais típicos são. Mas é preciso, como a irmã dizia, considerá-los no seu conjunto e com mais alguns outros fatores. Aversão às coisas sagradas. Pessoa que se sente mal na igreja, se sente mal no cemitério, sente-se mal quando alguém reza o terço, se beber água benta, sente-se mal disposto, se usar uma medalha, sente-se mal disposto. Pessoa que começa a... parece que tem um dom de adivinhar. Sabe coisas sem explicação, sente coisas sem explicação e são verdade. Portanto, estes dois, depois doenças ou dores no corpo que não têm nenhum diagnóstico médico, não se percebe a causa, não é? Pessoa queixa-se de muitas dores no estômago, ou a barriga incha, faz endoscopias, faz todos os exames, não aparece nada. Ou dores na cabeça, faz exames, tacos, nada. Ou pessoas que reagem atipicamente à medicação, estão tomando medicação e têm comportamentos estranhos, atípicos, não reagem. E os médicos ficam... sobretudo quando é com calmantes, uma dose muito grande. Às vezes tem casos que são os psiquiatras que me mandam, ou os psicólogos. Psicólogos não receitam, não é? Tanta medicação, mas os psiquiatras, já tive casos em que eles próprios veem os ataques e dizem não é possível isto acontecer com a quantidade de calmante que eu estou dando a esta pessoa. Não é possível. Não tem explicação natural. Eu vi coisas que não têm... Então, isto são tudo indícios. E depois, se nós juntarmos isto com quando é que começaram os distúrbios e se houve algum indício de malefício, quando é que começou a estar mal? Comecei a estar mal quando depois de mudar de emprego, ou depois de casar, ou depois de mudar de casa, ou depois da herança, ou... E apareceu alguma coisa, apareceu uma galinha à porta de casa e um sapo e umas velas pretas. Então, já temos um quadro que temos muitos indícios que se confirmam mutuamente e, portanto, chegamos a uma chamada certeza moral, não é uma certeza do tipo matemático, que nos leva a dizer não, isto aqui é causado pelo demónio. E depois, quando rezamos a oração de libertação, vem mais uma... Exato, vem a reação, vem mais uma confirmação final. Eu ia perguntar como identificar, porque outro dia foi veiculado numa TV de grande alcance aqui no Brasil e gerou uma certa polêmica. Pessoas que se apresentavam, psicólogos, acredito que, não sei se era psicólogo ou psiquiatra, mas se apresentavam com cinco identidades diferentes. Tem um nome que agora eu não recordo. Então, a pessoa, na mesma conversa, ela assumia cinco identidades diferentes, com vozes diferentes, comportamentos diferentes, com histórias diferentes. Sim. E isso suscitou muitos questionamentos se aquilo era realmente algo de competência ali da ciência, da psiquiatria, psicologia, ou se nós estaríamos tratando de um fenômeno sobrenatural. Préternatural. É verdade. Préternatural. Préternatural, no fundo, é quando é questão angélica, que não é Deus que causa. Então, é verdade, existe também um ramo da psiquiatria, da psicologia, sobretudo a psicologia chamada psicologia transpessoal, que no fundo, no fundo, é uma espécie de psicologia na área do exoterismo, dito assim, de uma maneira simples. É uma mistura, não é? No fundo, portanto, é perigoso. E por isso, eu também encaminho as pessoas sempre, eu recebo pessoas que precisam de acompanhamento também psicológico, tem casos, pessoas que estão com depressão, porque foram muitos anos em sofrimento, e eu sempre encaminhei-los para bons psicólogos cristãos, católicos, não é? Porque, e eu peço a eles para dizerem ao psicólogo que ele vem nos exorcismos, assim conseguimos trabalhar em equipa, não é? Se não, corremos o risco de eu estar dizendo uma coisa e a pessoa depois ouve o contrário e um faz e o outro desmancha, não é? Pronto, isso pode acontecer. Eu podia ficar a última, não é, Padre? Mas, pode falar, vai. Mas, graças a Deus, há muitos bons psicólogos e muitos bons psiquiatras. Graças a Deus. Que devem agradecer também a existência dos exorcismos para ajudá-los também em tantas missões, não é? Damos trabalho uns aos outros. Eu mando para eles, eles mandam para mim. Padre, eu me lembrava, o Espírito Santo está trazendo, eu não quero calar aqui, mas estou de olho ali nos nossos minutos. O senhor falava também, Padre, que existem exorcismos em que as pessoas inclusive cospem, colocam coisas para fora, às vezes até objetos. Sim. Não é cena só de filme, não, gente, isso acontece realmente, e muitas vezes é por causa de malefícios que foram feitos através de alimentos que a pessoa comeu, a pessoa ingeriu. E por isso, tão importante, eu acho interessante falar para quem está em casa, a questão da bênção, abençoar os alimentos, abençoar o que recebe, os presentes. Isso, 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 isso. Os malefícios, muitas vezes, feitos com comida ou com bebida, as pessoas normalmente reagem muito no aparelho digestivo todo, desde a garganta, estômago, etc, intestino, e às vezes, depois das orações de libertação, há manifestações estranhas de coisas que saem estranhas, pronto, e bem estranhas, estranhas pode ser um novelo de cabelos, não é? Coisas que, pronto, e as pessoas, e fazem malefícios com bebidas ou com comidas, e às vezes com presentes também, coisas para as pessoas usarem. Até mesmo sagradas, por vezes. Isso, às vezes até com imagens estragadas, usam nos rituais para, no fundo, não levantarem suspeitas, não é? E por isso é bom, é um bom hábito para os cristãos nós abençoarmos as coisas que usamos e os alimentos que tomamos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E já nos primeiros cristãos, nos atos dos apóstolos, não, eu acho que era mais, nas cartas de São Paulo, tinha aquela questão da carne emulada aos ídolos, se os cristãos podem comer ou não, porque o problema era essa carne tinha sido usada em cultos pagãos e depois uma parte dos rituais, a carne era sacrificada, e uma parte era vendida no mercado e estava lá uma tableta a dizer foi sacrificada ao Zeus, não é? Um cristão pode comprar essa carne e comer em casa? São Paulo diz, pode, tem a que abençoar. E isso causava muita polémica nos primeiros cristãos porque era muito claro que nós não podíamos de nenhum modo participar nos cultos aos ídolos, de nenhum modo, no fundo São Paulo diz, isso não implica culto aos ídolos, e ele diz qualquer alimento tomado com ação de graças, mas ele depois diz também, se o teu irmão é fraco, digamos assim, de consciência e isso escandaliza ele, não comas à frente dele, mas se abençoares e comeres não tem problema. O senhor mesmo partilhava antes de iniciarmos em aquele caso em que a pessoa não conseguia e acho que era um carro de jeito nenhum e quando o senhor deu a bênção... O carro pegou na hora seguinte, é impressionante. O poder dos sacramentais, não é? Isso, isso. A bênção funciona. A bênção funciona. Gente, que podcast, não é? Quanta riqueza, quanto aprendizado. Padre, Deus lhe pague muito. Eu sei que tem sido uma maratona esses dias aqui, mas assim, o quanto que todas essas partilhas, não é? Aquilo que estamos dando de graça, aquilo que de graça um dia Deus nos deu, o quanto isso tem iluminado a vida de tantas pessoas, tem sido realmente um verdadeiro luseiro, não é? Deu de tanta escuridão, Deus lhe pague muito. De nada. É uma alegria, é uma alegria. E gente, conforme prometido, não é? Eu vou deixar aqui o padre Duarte Lá, é uma oração que ele mesmo compôs aqui com base numa outra oração, também com algumas experiências que ele viveu junto ao padre Gabriel, não é isso? Mas ele tem mais competência para falar sobre esta oração. Vou deixar aqui, ele apresente esta oração para você, é uma oração de libertação. Então, como eu já disse, eu uso nos encontros dos exorcismos, sempre rezo esta oração no início, primeiro falo com a pessoa quando é possível, nos casos mais pesados não consigo falar no início, mas quando falamos, vejo como é que está evoluindo o caso, é o que me interessa perceber, é a evolução, e depois rezamos juntos a oração de libertação, que vamos rezar agora, e eu peço também às pessoas que rezem todos os dias em família no final do terço, os casos que têm alguém da família que está mal, e a oração está feita em forma de intercessão, ou seja, eu rezo em favor de outra pessoa, mas a própria pessoa pode adaptar o texto e rezar sobre si. Começa com o Pai Nosso e depois desenvolve o último pedido do Pai Nosso, livrai-nos do mal, que o Catecismo ensina que não é um mal abstrato, que é o demónio, não é? Portanto, no fundo o Pai Nosso é uma oração de libertação, a gente está a dizer livrai-nos do maligno, em grego, podia-se traduzir o texto grego do Pai Nosso, livrai-nos do mal, a gente traduz do mal, dá para traduzir do mal, mas podia-se traduzir também e corretamente do mal, do mal, o mal é o inimigo, não é? E depois, do Pai Nosso, eu no fundo traduzi a oração de libertação que o padre Gabriel à morte também usava nos exorcismos, do italiano para o português, e pedia a aprovação eclesiástica, portanto, também tem a bênção, digamos assim, da igreja, portanto, qualquer pessoa pode rezar. Eu pus uns textos bíblicos, pus a renovação das promessas do batismo, com as renúncias mais desenvolvidas, com as questões dos tarôs, dos reikis, destas coisas, e depois, portanto, é um pouco longa, vou rezar só a parte final, que é que eu rezo nos exorcismos, que mesmo assim é longa, e quem quiser pode encontrá-la no meu site www.santidade.net orações, tem lá esta oração de libertação, também tem lá uma oração de cura, mais cura interior, mais ligada ao perdão, que eu às vezes também dou às pessoas, não dou a todos, mas dou a muitos, e pronto, então lá quem quiser pode pegar, pode usar, pode fazer santinho na paróquia, pode fazer, não tenho restrição nenhuma. Tem contraindicação. não tem contraindicação, não faz mal a nada. Então, vamos rezar, oremos. Irmãos, fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer, Pai nosso, que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, livrai-nos de todo o mal e de toda a perturbação diabólica. Vós, que pela morte e ressurreição de Jesus Cristo, vosso amado Filho, nos libertaste do poder das trevas e da morte e nos transferiste para o vosso reino de luz e santidade, libertai agora, Senhor, estes meus irmãos, de todo o domínio e ligação com Satanás e os seus anjos, libertai-os de todas as forças do mal, esmagai-as, destruí-as, para que eles possam ficar bem e viver segundo a vossa santíssima vontade. Libertai-os de todos os malefícios, das bruxarias, da magia negra, das missas negras, dos feitiços, das maldições, do mau olhado, dos ritos satânicos, dos cultos satânicos, das consagrações a Satanás, destruí qualquer ligação com Satanás e com todas as pessoas ligadas a Satanás vivas ou defuntas. Libertai-os de toda a infestação diabólica, de toda a possessão diabólica, de toda a obsessão diabólica e de tudo aquilo que é pecado ou consequência do pecado. Destruí todos estes males no inferno para que nunca mais atormentem estes meus irmãos nem nenhuma outra criatura no mundo. Deus Pai Todo-Poderoso, peço-vos em nome de Jesus Cristo Salvador e pela intercessão da Virgem Imaculada que ordeneis a todos os espíritos imundos, a todas as presenças que atormentam estes meus irmãos a deixá-los imediatamente, a deixá-los definitivamente e a ir para o inferno eterno encadeados por São Miguel Arcanjo, por São Gabriel, por São Rafael, pelos nossos anjos da guarda, esmagados debaixo do calcanhar, da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada. Vós que criaste-se o homem à vossa imagem, semelhança na santidade e na justiça e depois do pecado não abandonaste-se antes com sábia providência que cuidaste-se da sua salvação pelo mistério da encarnação, paixão, morte e ressurreição do vosso muito amado Filho. Salvai estes vossos servos. Libertai-os do mal e da escravidão do inimigo. Afastai deles o espírito de mentira, soberbo, luxúria, avareza, ira, inveja, gula, preguiça e de toda a espécie de maldade. Recebei-os no vosso reino. Abri os seus corações para entenderem o vosso evangelho para que vivam sempre como filhos da luz. Deem testemunho da verdade e pratiquem obras de caridade segundo os vossos mandamentos. Com o sopro da vossa boca expulsai, Senhor, os espíritos malignos ordenai que se retirem porque chegou o vosso reino por nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. E bom Padre Duarte eu vou pedir que o Senhor possa então abençoar todos que estão conosco nesse podcast e eu não poderia deixar de fazer ainda essa pergunta ao Senhor porque somos exército de São Miguel há uma eficácia de São Miguel nesse combate uma eficácia de invocar os anjos nessa batalha? Sem dúvida sem dúvida os anjos lutam mais do que a gente sonha e São Miguel é o príncipe da milícia celeste portanto está nesta luta neste combate espiritual eles estão mais que nós portanto é mais que importante alimentar muita devoção a São Miguel e ao anjo da guarda em especial lembrarmos muitas vezes do anjo da guarda faz toda a diferença não estamos sozinhos nesta batalha não é? padre um outro ponto também nós estamos passando aqui a nível nacional mas acredito que é algo é mundial acho que todas as nações algumas infelizmente já aprovaram nós estamos aqui nesta batalha em defesa da vida não é? eu queria saber do senhor se esses assassinatos de crianças inocentes essa prática tão terrível ela tem uma associação mais direta também no mundo espiritual com práticas satânicas com o satanismo quer dizer o pecado da parte de quem pede as pais ou a mãe ou a família digamos assim é essência é mais um pecado contra a justiça é uma forma de no fundo de homicídio especialmente grave porque no fundo os pais que têm o dever de cuidar dos filhos estão a fazer o oposto quer dizer é uma coisa bastante contra a natura e a criança e há circunstâncias bastante agravantes a criança é mesmo indefesa no sentido mais forte não tem voz portanto ser morto pelos próprios pais por decisão dos próprios pais é algo especialmente cruel e gravissimamente injusto por isso a igreja tem uma pena de excomunhão automática obviamente que para incorrer na pena é preciso conhecer o direito canónico uma pessoa que não sabe que existe a pena mas quem sabe que existe a pena descomunhão automática e mesmo assim quer fazer fica automaticamente descomungado isso deve nos ajudar a perceber a gravidade deste pecado o demónio está metido disto sim mas mais da parte obviamente tentando os pais usando as brechas afetivas emocionais é um drama a mãe não sabe foi violada foi tem todo esse digamos essa parte digamos psicológica emocional e de facto as mulheres às vezes estão em circunstâncias digamos muito duras não é que isso te absolva mas de facto também é preciso ter em conta isso é um momento de vulnerabilidade tudo agora há coisas óbvias que no fundo toda a gente vê que a criança não tem culpa e portanto é o outro ser não faças aos outros o que não gostas que te façam a ti agora onde é que eu acho que a presença do demónio que é mais clara é em todas as pessoas que no fundo promovem ativamente a interrupção voluntária da gravidez o assassinato das crianças no ventre de sua mãe o que é que acontece tem as instituições no fundo que executam não é portanto e aí infelizmente há muitos testemunhos de haver gente envolvida no satanismo não é o Zachary King contou não é que lá nos Estados Unidos estas clínicas dedicadas a isto têm com frequência muitos enfermeiros médicos etc que trabalham digamos que são satanistas no fundo e que depois prestam digamos serviços a vários grupos satânicos independentes entre eles eles contam há coisas muito desagradáveis que até custa dizer mas basicamente que o momento ritual chave é mesmo o momento da morte do feto e portanto há vários rituais satânicos em que o médico e os enfermeiros fazem tudo mas o momento de matar o feto é o sacerdote satânico ou é alguém pronto não é o médico propriamente depois também há coisas muito que se sabem digamos assim desagradáveis há rituais satânicos em que depois comem os fetos a seguir enfim coisas que não passa pela cabeça de ninguém mas isto para dizer isto é uma coisa que já acontece há muitas décadas já foi um pouco desmascarado porque graças a Deus já há pessoas que às vezes se infiltram com boas intenções para filmar com o celular para não sei o que para desmascarar mas a gente percebe que há toda uma indústria bem alinhada com o inimigo e como diz Jesus no evangelho ele é homicida desde o princípio portanto a destruição dos filhos de Deus como eu dizia daquilo mais sagrado que Deus criou os homens à sua imagem e semelhança é algo que alegra muito o demónio e portanto isto é um combate espiritual digamos padre que esse ato assim tão horrendo esse sacrifício desses inocentes é como se a humanidade estivesse de certo modo não sei se essa expressa é a mais correta mas dando autorização maior para que o inimigo haja ou não isso não tem nada a ver é assim como eu digo não é propriamente um ato de idolatria de adivinhação de magia portanto não implica da parte dos pais tecnicamente é um ato contra a virtude da justiça não é contra a virtude da religião propriamente mas o que é muito claro é segundo segundo a catequese cristã clássica havia os cinco pecados que bradam aos céus e clamam por vingança a gente já não ensina muito na catequese e um deles é o homicídio voluntário que aí matou Abel e o sangue de Abel clama do chão por vingança então estamos atraindo uma desgraça sobre a nossa nação esse é o ponto ou seja atrai aquilo que biblicamente nós chamamos a justa ira divina atrai um castigo tremendo sobre o mundo e para mim é muito claro que chegamos a um ponto em que quer dizer é mais que justo que isto não fique impune Deus vai defender e vai parar com esta matança dos inocentes no fundo é a matança dos inocentes à escala mundial portanto não pode durar muito mais esta grave injustiça introduz no fundo uma grave desordem na sociedade humana e no planeta Terra sim quer dizer no dia em que os pais matam os filhos e o mundo bate palmas isto não vai durar muito é óbvio a Madre Teresa de Calcutá insistia muito nisto também quer dizer é óbvio que o castigo divino virá rápido a irmã Lúcia também dizia que se nos países em que aprovam as leis toda a nação vai padecer as consequências desses pecados toda a nação por isso é que é tão importante esta cruzada de oração de intercessão clamar a Deus pedindo-lhe que impeça porque faz muita diferença faz muita diferença aprovar ou não aprovar então receba com muita fé esta bênção sacerdotal selando este nosso encontro que eu tenho certeza por todas essas verdades proclamadas o quanto Deus libertou o quanto Deus fez Deus iluminou mentes e corações nesta noite não esqueça não saia daqui sem espalhar esta graça como eu falava essa graça que de graça recebemos que possamos dá-la a outras pessoas como a irmã Maria Raquel de muitas maneiras mas particularmente peço que você compartilhe esta live não sai daqui sem antes compartilhar ao máximo nos seus grupos do WhatsApp nos seus contatos colocar no seu status nas suas redes sociais para que muitos possam uma vez iluminados por esta verdade experimentarem essa libertação que hoje eu e você também experimentamos agora com muita fé receba esta bênção oremos Senhor Pai Santo em nome de Jesus te suplico humildemente que derrame sobre todos nós a tua poderosa bênção que a graça do Espírito Santo venha com poder sobre os nossos corações nos dê a graça de uma contrição cada vez mais sincera mais profunda mais perfeita que inflame no nosso coração o amor a vós que vos amemos cada vez mais cada vez mais cada vez mais e que vos amemos nos nossos irmãos aqueles que colocastes no nosso caminho os nossos familiares vizinhos colegas de trabalho que sejamos para todos eles Senhor um sinal vivo do evangelho do teu filho Jesus Cristo um canal das bênçãos da graça e da palavra da tua palavra para a sua vida Senhor e depois de uma vida longa e feliz ao teu santo serviço que possamos todos receber sem exceção o prémio da vida eterna que a Virgem Maria nos acompanhe São Miguel Arcanjo toda a Melícia Celeste o nosso anjo da guarda nos defendam de todos os ataques estilados do inimigo sobretudo do pecado e nos ajudem a ser perseverantes no vosso santo serviço e por isso humildemente imploro sobre todos nós a tua poderosa bênção Deus unitrino Deus bom Deus fiel em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém amém Deus se pague muito ainda mais uma vez Padre Duarte Lara gente uma santa noite para cada um de vocês voltamos a nos encontrar na segunda-feira tem mais Arsenal Jovem no nosso encontro ao vivo na segunda-feira com o missionário Shalom aqui com a gente espero por você você pode vir presencialmente ou acompanhar através das nossas redes sociais nosso canal aqui no Youtube é às 20h30 atenção para o novo horário segunda-feira agora dia 2 de outubro dia dos santos do anjo da guarda dia dos santos anjos às 20h30 o nosso encontro ao vivo está marcado chama a juventude será demais nos encontramos então Deus abençoe até o nosso próximo encontro se Deus quiser tchau 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 tchau